Alguém aqui nessa plateia alguma vez já foi traído? Levanta a mão. Como foi que tu descobriu tua traição? Foi combinado? Se tu chegou lá na tua festa, já teu marido é uma surpresa! Agora eu fiquei curioso. Ah, ela era uma amiga ótima. Com certeza ela era uma amiga ótima. Aí ela tava preparando a rosca. Caralho, mas como é que foi isso? Tipo assim, o tempo que tu tava na sala, ela foi lá na cozinha e pegou teu marido só. E eles achavam que tu não ia ver. Caralho, boy, tu deve ter no mínimo déficit de atenção.